Olá amigo inscrito no canal, hoje eu volto a falar com vocês, volto não, venho a falar do concurso DETRAN do estado do Amazonas, um concurso realizado pela IBFC, e o que eu quero trazer com vocês, eu fiz uma comparação, a gente teve o resultado dia 6 de junho, então hoje é dia 8 de junho, então você está no prazo para o recurso da redação, e eu quero trazer um dado estatístico para vocês, para vocês entenderem um pouco de como que está essa questão do DETRAN, por exemplo, eu peguei o cargo de agente de trânsito do Amazonas, são o que? 200 pessoas, 200 e alguns que vão para a segunda etapa, vão ser corrigidas as redações, e veja só o quão importante é a nota na redação que você tirou, tá, olha só, nós temos primeiramente a nota com a prova objetiva, o primeiro colocado você tirou 71,2, agora colocando na tela aqui para vocês, para vocês verificarem, então aqui que aparecendo melhor, 71,2 pontos, o primeiro colocado, até o 50, que é a posição mais ou menos da nota de corte ali, para você estar dentro das vagas, a nota ficou 57,8, então se eu pegar para vocês agora, por exemplo, a posição 60, são 0,6 pontos abaixo dessa nota, pega a posição 100, são 2,2 pontos abaixo dessa nota, a redação vale de 0 a 20 pontos, então basicamente assim, se uma pessoa tirou 18 e a outra tirou 14, são 4 pontos de diferença, e isso dá, olha só, se você olhar lá a posição 150, ele está 3,6 pontos atrás da nota 50, então veja, se essa pessoa que está com 50, aqui, na posição 50, com 57,8, ela tira uma nota ruim na redação, e as pessoas 150 tiram uma nota boa e 4 pontos a mais, ela ultrapassa e vem para dentro das vagas, então isso que é importante, gente, que eu trago para vocês, o último 200 está a 4,6 pontos de quem está dentro das vagas com a nota ali, 57,8, então veja, 57,8 para 52,6, é uma diferença de menos de 5 pontos, numa redação que vale de 0 a 20, lembrando que a gente tirou menos que 10, já está reprovado, está eliminado o concurso, tem que tirar no mínimo 50%, ou seja, 10 dos 20 pontos, então, por que eu trago essa ideia para vocês? Isso que é muito importante para você decidir se vale a pena ou não você entrar com recurso. Primeira questão que eu sempre falo, e aqui eu faço um trabalho com a parceria com o professor Ransky Carvalho, ele é especialista em discursiva, então fez um trabalho muito legal no Principional de Mediariais, recuperando notas de vários candidatos com o recurso, então a gente indica o professor Ransky Carvalho, está aqui na descrição o contato do WhatsApp dele, que você pode mandar a sua redação sem compromisso para ele analisar, ver se consegue alguma pontuação, fazer um recurso para aumentar, ou se não, se daqui a pouco pela nota sua, se você tem uma nota alta, a gente sempre menciona assim, o professor Ransky, acima de 90% da redação não há necessidade de fazer um recurso, porque você já está com uma nota alta, então a gente é sempre colocado isso pelo professor, tá? Então o que eu digo para vocês é aqui, nessa situação eu digo para vocês então, o professor Ransky, que você tem que analisar caso a caso. Dependendo aqui, se você por exemplo, está reprovado, então acho interessante você investir para conseguir voltar para o concurso. Agora aqui, se você está nas últimas posições, está fora das vagas, eu acredito que você com o recurso conseguindo ganhar 2, 3 pontos, você consegue aumentar muitas posições. Claro que a gente é sempre consciente e ciente para vocês, não são todos os que entram com o recurso que ganham, né? Senão era só entrar com o recurso e ganhavam. Então é uma questão de você analisar, porque você vai ter um custo de um orçamento aí para você investir esse valor na redação e depois você pode conseguir os pontos ou não. Então a gente tem essa dinâmica, né? A gente acompanhou a Polícia Penal Minas Gerais, acho que foi na cerca de 10% a 15% mais ou menos conseguiram ganhar pontos depois do recurso, né? Isso que foi a Banca Selecom, que é uma banca que não gostava de dar pontuação e mesmo assim em torno de 10% conseguiram. Então você tem que analisar isso, tá? Como eu disse, se você for eliminado, então é, tem que fazer, valer a pena e tem que voltar para o concurso. Agora se você está com uma nota abaixo aí, por exemplo, tirou 11, 12, você tem aí 6, 7 pontos para tirar de outros concorrentes. Então daqui a pouco se você ganhar 3 ou 4 pontos, você pode sim ir para as cabeças e ficar dentro das vagas. Então essa análise você tem que fazer. Então eu aconselho, como eu digo aqui, eu indico o professor Hansky, você pode pegar qualquer outro professor que você achar interessado, mas eu indico o professor Hansky porque eu já conheço o trabalho dele e você pode entrar em contato e conversar com ele e você mesmo falando com ele vai entender se o trabalho dele, se passa confiança aí as trocas de mensagens quando ele analisar a sua redação, tá bom? Então eu tenho um feedback muito legal, muitas pessoas disseram que ele fez um ótimo trabalho na Polícia Penal de Minas Gerais, né? Então eu indico aqui o professor Hansky e trago essa situação do Detran do Amazonas, né? Lembrando que eu estou acompanhando todos os concursos do Amazonas e o Detran aqui é um que a gente traz essa questão, né? Que é da discursiva. 200 candidatos, a gente de trânsito é o que mais chama aí e você viu. Provavelmente nos outros cargos acontece a mesma coisa, a mesma definição. Então se você quer entrar com recurso ou menos outros cargos, entre em contato com o professor Hansky e ele vai analisar a sua redação. Então o que eu digo assim, ó, é um concurso que nada está garantido, né? Como eu digo sempre nos concursos, muita gente perguntava, olha, classificação, uma nota de redação valendo 20 pontos. Olha, o que eu digo é o seguinte, você tem que classificar dos 200 porque ali nós temos uma nova largada e essa nova largada mexe com os carrinhos, né? Então é como se fosse um novo campeonato e a redação foi isso. Então você tem que ver agora como que você ficou a sua nota de redação e se você consegue em algum ponto. Outra questão que eu digo assim, se você teve uma nota boa e você está dentro das primeiras colocações, isso aí eu falei no outro concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, o que acontece? Como não são todos que ganham os recursos, você provavelmente vai conseguir manter a sua posição. Se você não entrar com recurso ou, por exemplo, não conseguir pontuação, estando nas primeiras colocações, você vai perder alguma posição, mas você não vai perder muitas posições. Por exemplo, vai perder o quê? 10% se está em 40, vai cair para 44, 45, entende? Mas para quem está lá em 150 e ganhar 4 pontos, ele vai para 50. Então é uma diferença enorme para quem consegue a pontuação dos recursos. Eu provei isso aí na Polícia Penal de Minas Gerais para todo mundo. Eu falava, olha, quem conseguir a pontuação vai para as cabeças, mas quem se mantiver lá em cima vai perder algumas posições em termos de 10%, e foi o que aconteceu. Tá bom, gente? Então eu agradeço pelo carinho de vocês, todo o povo do Amazonas, acho que quem não me conhecia pode me conhecer agora, sou o Marno Ribeiro, o Mister dos Concursos aí, espero conhecer novamente, estive fazendo a prova do Cefaz Amazonas, adorei a cidade de Manaus, espero que em breve a gente possa retornar à cidade de Manaus, comer um tambaqui, que peixe maravilhoso, peixe melhor que eu conheço comigo na minha vida. Diz que tem um manchatran, eu não sei falar direito, mas diz que tem esse peixe aí que também é muito bom, quem sabe eu vou aí para experimentar esse outro peixe, tá certo, gente? Um grande abraço, e Deus no controle, sempre. Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mister M, nos concursos, nós temos aqui dois vídeos, de que lado que é os vídeos mesmo, os vídeos aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, e nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem para a família Mister M, grande abraço, Deus no controle, sempre.